Fala família, Jotecfone, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a câmera do seu celular Para estar lendo QR Codes e por qual motivo não está funcionando Para você estar fazendo a leitura de QR Codes em pagamentos do aplicativo Banco Pan Então se liga no vídeo até o final que agora eu vou estar mostrando para vocês Como está configurando essa função dentro do seu aplicativo e no seu celular Bom, você vai vir até as configurações do seu dispositivo Logo após isso você vai vir até em app Dentro de app você aperta ver todos os aplicativos Em seguida você vai estar procurando aqui dentro pelo aplicativo Banco Pan Seleciona o aplicativo Após isso você vem até em permissões Que seria como se fossem as funções desse aplicativo no seu dispositivo E aqui dentro você vai procurar por câmera Seleciona a opção de câmera E o motivo de você não estar conseguindo ter acesso A leitura de arquivos No caso a leitura de QR Codes para fazer pagamentos Entre outras funções É simplesmente porque não está permitido Então você coloca o permitir E a partir desse momento já foi ativado Para você estar utilizando a leitura de QR Codes Normalmente dentro desse aplicativo Então é uma configuração bem simples Que você está fazendo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E se ainda não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação E deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família Jota Techphone Até a próxima galerinha do canal Tchau